Transmitindo diretamente do Centro de Notícias Futebolísticas, este é o NotiFute, com Esférico Bolê, Botina Chuteira, Miguaio Chuteira, Guantiago Goleiro, os Irmãos Pitazo e a presença especial de Glória Eterna. NotiFute E começamos de novo! Olá, Glória! Quem é o campeão da Comebol Libertadores de hoje? Esférico, o nosso time convidado é... O Clube Nacional de Futebol O Bolso O Clube Nacional de Futebol da cidade de Montevideo joga com as cores azul, branco e vermelho. São conhecidos como tricolores e como bolsos, por causa do bolso que tinha na camisa antiga. E eles já ganharam a Comebol Libertadores três vezes. Obrigado, Glória! E agora vamos com Botina e Miguaio Chuteira e a jogada de hoje, no... Jogo Bonito! Isso mesmo, Esférico! Hoje estamos com um dos jogadores que já passou pelo Nacional, Luiz Soares, que nos mostrará como fazer o E-Taco! E eu não estou falando de tacos mexicanos, obrigada! O E-Taquito é o nome em espanhol do passe que se faz chutando a bola com o calcanhar. Como a bola vai para trás, esse é um movimento inesperado, tanto para fazer passes, quanto para fazer gols. Nacional! Nacional! Vamos, vamos, Nacional! Chegou a hora de encerrarmos esse... Jogo Bonito! Quem era esse cara aí que... Bem, depois disso, vamos falar com o Santiago, o goleiro, e os convidados do Nacional de Montevideo. Guarda a meta! Dessa equipe histórica, hoje estão comigo o Gu de Leon, Cacho Blanco e alguém que vocês já conheceram, Luiz Soares. De Leon e Blanco foram protagonistas das três Comebol Libertadores que o Nacional ganhou. Nacional! Nacional! Olha ele aí de novo! Quem é esse? Ai, eu esqueci de apresentar. Ele é o Dom Prudêncio Miguel Reias, um personagem emblemático do Nacional e também o primeiro fã da história. Dom Prudêncio era o encarregado de inflar as bolas durante os jogos do Nacional. E esse fã de futebol animava tanto o time que as pessoas começaram a chamá-lo de O Torcedor. E foi assim que ele ficou muito famoso. Grande Guantiago, esse sim foi um belo... Chousaço! Obrigado! E agora vamos com o quadro de vocês, que é o... Chousaço! Cuidados! Suspitaço! Quando a bola passa por uma das linhas laterais... O jogo recomeça com um arremesso lateral. E isso é feito pelo time adversário de quem chutou a bola para fora do campo. Atrás da linha lateral, o jogador usa as duas mãos para lançar a bola. Lembre-se que você deve ficar com os dois pés no chão e que pode pegar impulso para dar mais força ao arremesso. Chousaço! Ah, obrigado, Tom Procêncio! E nos despedimos por hoje. Mas esperamos vocês em nossa próxima transmissão com o novo campeão da Comebal Libertadores. Com mais reportagens, mais convidados e mais jogadas como a jogadona de hoje. Roda o replay! Naughty Footy! Naughty Footy!